O município de Peixoto tem se tornado referência quando se fala de agricultura familiar. Depois de receber referências por parte de membros da Secretaria de Estado da Agricultura, um grupo de servidores do município de Paranaíta esteve em Peixoto para conhecer de perto algumas atividades que vêm dando certo para os pequenos proprietários. O secretário de Indústria e Comércio e a secretária de Agricultura visitaram pontos estratégicos para o funcionamento da pequena agricultura. A despolpadora de açaí foi um dos pontos visitados. Eles conheceram também um outro local bastante peculiar da agricultura familiar, as nossas farinheiras. A farinha de Peixoto, que é produzida de uma forma artesanal, tem ganhado mercado município afora. Comprando a produção de trabalhadores da região, toneladas de diversos tipos de farinha tem sido produzido em grande escala. A secretária de Agricultura disse que essa visita vem oferecer a eles novos conhecimentos que poderão ser aplicados no município que já foi essencialmente garimpeiro. O prefeito teve esse primeiro contato com a lã. A nossa ideia inicial era vir fazer uma visita na cultura da mandioca. Paranaita hoje está iniciando com experimentos nessa cultura. Peixoto já tem um grande potencial e já vem com uma produção considerável. Tem algumas farinheiras que já estão funcionando. E assim, o modelo que está funcionando a gente tem que sempre procurar se espelhar. Então é isso, eu acho que o intercâmbio entre os municípios é importante. Para a gente conseguir caminhar junto, nós estamos aqui na mesma linha. E aí é incentivar esses nossos municípios, os produtores da nossa região norte aqui. Conseguiu absorver algum conhecimento? Com certeza, com certeza. A gente leva muita coisa positiva daqui, das outras culturas que a gente também visitou. Do açaí, que o Alan levou a gente para visitar. O assentamento aqui, que é um dos maiores, é um exemplo também de organização. O secretário de indústria e comércio, junto com o grupo, visitou também a fábrica de sorvetes em nossa cidade. Hoje, ela é a que tem a maior produção do estado de Mato Grosso. Os produtos são vendidos, inclusive, fora do estado. O que eu achei interessante, assim, Peixoto de Azevedo, na minha opinião, está sendo um município, assim, pujante, né, na questão de indústria, né, sobre a questão aí dessa indústria de polpa de frutos da açaí. Eu achei disso uma importância, né. Então, eu estou voltando para o município com um olhar diferente, que Peixoto avançou muito, né, nessa questão de indústria. Esse intercâmbio é importante, tanto para eles, quanto para nós, de Peixoto de Azevedo, tendo em vista que nós avançamos muito com a produção de mandioca, avançamos muito com a tecnologia. O prefeito municipal comprou uns equipamentos que a agricultura familiar de Peixoto era necessário, se fez necessário. E com isso, com certeza, os nossos produtores ganhou, a indústria nossa ganhou, né, por quê? Nós estamos produzindo a mandioca, a indústria está produzindo a farinha, e nós estamos fazendo a logística e comercialização na ONG em Canarã do Norte, aonde abastasse todo o Parque Nacional. Eu quero agradecer aqui a visita da Secretaria de Agricultura, do município de Paranaíta, do Secretário de Indústria e Comércio, que esteve conosco aqui também, do município de Paranaíta, que esteve aqui conhecendo a nossa realidade, né, e pegando um pouco da nossa experiência, trocando a experiência, né, para que eles também avancem no município de Paranaíta. É importante isso, esse feedback, né, por quê? Eles ganham e nós ganhamos também.